Super Fiat Esse é o Línea, mais um lindo carro esperando por você aqui na Superfit. E olha, tá naquela temporada de preços baixos, na lista de oportunidades que você não pode nem pensar em perder. Vem pra cá porque presta atenção no que ele preparou pra você. Um carro muito especial com preço melhor ainda. A gente selecionou especialmente esse Línea porque tá com preço incrível. É um Línea 1.8, tudo completo. Ele já vem com airbag duplo, ABS, tudo completinho. É um show esse carro. E o que ele tem a mais? Ele é Dualogic, ele tem câmbio automatizado. Olha, que bom, hein? Tem sistema de voz e pintura metálica. Conforto, segurança, tecnologia e muita qualidade com preço irresistível. Capricha mais uma vez. Vai comprar o Línea. Veja aqui, Mônica, quanto que tá o preço dele? 62,143. Por quanto nós vamos fazer? Vai lá, quanto? 54,900. É um Línea Dualogic, gente. Pintura metálica. Olha o descontão que eu cheguei a perder o fôlego. Gente, é muito desconto, você não pode perder. 54,900 é essa unidade aqui. Corre pra você não perder a oportunidade de ter um Línea na sua garagem. Em dois endereços? Tem lá na Tibagi? Na Tibagi com a Fisconda de Guarapava, no centro. E aqui? Aqui, Manoel Ribas, próximo ao portal. Pode ligar pra reservar. Isso, já reserva, né? Mais detalhes sobre o carro. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site? O nosso site é fiatsuper.com.br. Essa é a Super Fiat esperando você pra fechar um super negócio. Vem!